Vamos nessa então, beijo! Oi, eu sou a Maíra Medeiros e esse é o... Nunca te pedi nada! Não, esse é o Estevam. E eu sou o Estevam. Gente, o Estevam tem um canal maravilhoso, fala do seu canal. Eu tenho um canal, é um canal de viagens para quem ama cair no mundo. Várias dicas de viagem, dou dicas de avião, filme dentro do aeroporto, vou para vários países legais. Meu, o canal dele é muito bacana porque é totalmente focado em viagens, tem dicas de destinos. Eu vim até aqui na casa da Maíra para gravarmos um vídeo muito especial. Sim! Que a gente vai falar sobre o quê? A gente vai falar sobre os 5 piores destinos para você ir no mundo. A gente resolveu escolher alguns países que tem coisas muito específicas e particulares que não são bacanas de você visitar. Mas vale lembrar que a gente não está falando do país de maneira geral. A gente está falando de alguns lugares dos países, certo? O primeiro destino pior para se viajar é Oimiakon. Pode ser Japão? Não, é Rússia. Rússia? Com esse nome você poderia pensar que é Japão, mas você se enganou. Oimiakon. Não, é Rússia. Qual é o problema de Oimiakon, você sabe? O grande problema de Oimiakon, minha filha, é que é longe. É lá depois da Sibéria, nos conflitos da Sibéria. Oimiakon é na Rússia e cara, é tão longe, é tão longe que as casas estão completamente isoladas por gelo. E é tão frio, mas tão frio que as temperaturas chegam até... Menos 100 graus. Coisas para fazer em Oimiakon. Dormir. Esperar o verão chegar para ver se fica menos 50 e não menos 100. Segundo destino. Não visite. É Ciudad Juarez. É México. Você não vai encontrar o Chapolin lá, gente. Não vai, minha filha. Não vai encontrar o Chapolin. Ficou em Acapulco. Nossa, minha imagem é muito boa. É muito sintonizado, sintonizado demais. Aliás, essa cidade precisava de um Chapolin, né, gente? Precisava para dar um agito, né? Porque o barulho é muito violento. O que acontece? Você está lá em Ciudad Juarez. Fui assaltado, chego para a polícia, fui assaltado, meu filho, é capaz que o policial está com a sua carteira. É. Com o seu passaporte. Com o seu documento. Porque tem muita gangue, meu filho, que suborna os policiais. Para quê? Para que eles não façam nada contra isso e possam dominar o pedaço. Nossa, eu já vi uma história meio assim no Brasil. Eu ouvi falar tropa de alguma coisa, né? Tem um filme até que aborda o tema. Não lembro. E a terceira cidade que você não deve visitar, se você não quer passar um perrengue imenso na sua vida é? San Pedro Sula. Consegui. A Paula Abrat e o Filins aqui, ó. A Jora Espanhola dela. Em Honduras, meu amor. Mas é um lugar extremamente perigoso. Mas é tão perigoso que durante muitos anos teve uma das maiores taxas de homicídio do mundo. Todos! Todos os sites que falavam de San Pedro Sula falavam que, meu, não vá. Não vá. É assim. Apenas isso. Não vá. Com uma mierda. Com uma mierda. No vá. Com uma mierda no vá. Eu não sei falar espanhol, gente. Tudo bem. Agora a próxima. Mas você não sabe falar espanhol. Eu quero ver você falar o nome da próxima cidade. A próxima cidade é Sihanoukville. Sihanoukville. No Cambódia. No Cambódia. Mas calma, calma. Porque o Cambódia é um país muito bonito. Mas como em todo lugar do mundo tem um lugar que você não deve ir. Essa é uma cidade que, quando você põe no Google imagens, só vem praia linda. Imagens paradisíacas. Paradisíacas. Mas o que acontece lá? O tráfico de prostitutas e o tráfico de humanos. É altíssimo. É altíssimo. Então é muito normal você ver, meu, tipo assim, um monte de prostituta. E às vezes a prostituta é menor de idade. Gente, ó. Close erradíssimo. Erradíssimo. Não vá parar lá. Não vá pra... Gente, evita já pra você não ter que falar esse nome. Mas tem um lugar que você não deve ir. E se você está querendo evitar lugares tensos, você não deve ir para qual país? Para a Nigéria. Especialmente se você for LGBT. Por quê? Porque 97% da população da Nigéria... 97% da população da Nigéria acha que homossexuais são pessoas erradas. São tão erradas que são ilegais. Ou seja... E elas são o quê? Presas por até 14 anos na cadeia. Apenas por a margem. E tem outra coisa que eu esqueci de falar. Porque lá qualquer afeto em público você pode ser preso. Ah, yes! Independente de ser LGBT ou não. Pode ser que meu canal é o canal da depressão da viagem. Porque é o seguinte. Aqui a gente falou os lugares que você não tem que ir. Mas no canal dele tem vários lugares que você pode escolher tranquilamente para poder viajar e ser maravilhoso. Ah, várias dicas bacanas. Nossa, caraca. Olha aqui. Olha aqui. Gostei. Gente. Gostei. Nunca tive de nada pelo mundo. Partiu conquistar o mundo afora agora. Sim. Eu topo. Ha! Gente, corre agora para o canal do Estevan. 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 Porque agora ela tá toda espanhola. Agora que ela aprendeu a falar Juan, sei lá o quê. Pablo... Sula. Sula Miranda. Que que é isso? Sério. Eu quero que vocês vão agora no canal do Estevan. Porque gravamos um vídeo lá também. Gravamos um vídeo. Gravamos um vídeo muito legal. Um vídeo muito bacana. E você encontra o perfil dela lá no meu canal do Estevan Pelo Mundo. Mas calma. Não vai agora não. Porque antes eu quero que você dê um joinha nesse vídeo. E se você não for inscrito no canal dessa criatura linda. Você se inscreve agora. Tá tudo bem. Você quer pedir mais alguma coisa? Eu vou pedir para compartilhar o vídeo também se gostou. É boa. Que é sempre bom. Compartilha com a galera. E é isso. E agora? Muito obrigada. Um beijo. Tchau.